O Parlamento de Israel aprovou em primeira votação uma lei para permitir novas eleições. O texto já havia sido aprovado na segunda-feira em uma leitura preliminar e, para ser efetivo, deve ser ratificado em mais duas votações. Nesta terça-feira, a lei de dissolução recebeu 66 votos a favor e 44 contrários, informou o site da Kineset. Na leitura preliminar, foram registrados 65 votos a favor, 43 contra e 6 abstenções. Em caso de aprovação definitiva, a lei estabelece a data de 17 de setembro para as novas eleições. A apresentação do texto foi motivada pela incapacidade do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de alcançar um acordo para formar um governo de coalizão. O prazo vai até quarta-feira à noite. Celebrar novas eleições de maneira tão rápida seria algo sem precedentes em Israel e existe preocupação com o custo e a longa estagnação política resultante. Também representaria um duro revés para Netanyahu, que na segunda-feira recebeu o apoio de um de seus principais aliados no cenário internacional, o presidente americano Donald Trump.